Olá, boa tarde para você. Eu sou Roberto Camargo e estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Cresceu o número de profissionais e empresas de turismo que se registraram no Cadastur, o Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos do Ministério do Turismo. Além de garantir vantagens e oportunidades, o Cadastro também é uma importante fonte de consulta para o turista. De janeiro a julho deste ano, foram mais de 12.500 novas inscrições, um aumento de 16% em relação ao ano passado. Ao planejar uma viagem, é sempre bom pesquisar as empresas prestadoras de serviços, agências de viagens, hotéis ou locadoras de carros. Qualquer fornecedor deve ser avaliado com antecedência. Essa precaução vai prevenir sustos e possibilitar uma viagem mais tranquila e divertida. Para ajudar nessa tarefa, o Ministério do Turismo disponibiliza o Cadastur, um cadastro de prestadores de serviços que fiscaliza o segmento direcionados aos viajantes. Ter um nome nesse catálogo sinaliza idoneidade e confiança. Saber o que prestam, o nível de qualificação que tem, para que possamos trabalhar todos juntos e elevando nossa qualidade. O crescimento da economia brasileira trouxe mais turistas para o país. Em Foz do Iguaçu, por exemplo, somente este ano, o número de visitantes norte-americanos cresceu 47%. Essa tendência levou um aumento de inscrições no Cadastur. Para se ter uma ideia, de janeiro a julho deste ano, o número de registros cresceu mais de 16% em relação ao ano passado. São 12.500 novos prestadores formalizados. Ellen é gerente de um hotel em Brasília. Para ela, estar no cadastro é uma prova de qualidade. O cliente viaja, ele escolhe nosso hotel já sabendo que ele está dentro de todas as normas do estabelecimento turístico. O cadastro do Ministério do Turismo é obrigatório para todos os setores. Agências, hospedagens, parques temáticos, transportadoras e até guias. E todo o segmento sai lucrando com a formalização dos serviços. Hoje, são mais de 90 mil inscritos. Se profissionalizar, participar ativamente desses cadastros e tudo, isso é competência para crescer, que é isso que a gente tem que pensar. E agora um alerta sobre tentativa de golpe em nome do Cadastur. O Ministério do Turismo orienta os prestadores de serviços turísticos a não responderem e-mails, nem abrirem anexos ou realizarem pagamentos de taxas do Cadastur. O cadastro é totalmente gratuito. Para verificar a situação do cadastro, você pode entrar em contato pelo telefone 0800 200 8484. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho